No livro da História de Portugal, este aqui, este livro, de Oliveira Marques, acerca de São Tomé e Príncipe, pode ler-se o seguinte. Tal como em Cabo Verde, os capitães, portanto que pertenciam à nobreza, Álvaro de Caminha, António Carneiro e Jorge de Melo, antes de 1510, levaram consigo um grupo heterogéneo de colonos, onde se contavam os degradados artífices e pobres de Portugal e o número de jovens judeus arrancados à força, aos pais e à força, convertidos à fé crista. Portanto, isto está escrito aqui, neste livro, da História de Portugal. Agora, acerca deste tema, também temos aqui no livro da História de Portugal, História de Portugal, Joaquim Veríssimo Serrão, Também se pode ler o seguinte. No templo de Dom João II, muitos judeus se viram objeto de roubos e perseguições. Em 1493, o monarca ordenou que lhes tomassem os filhos menores, que uma vez batizados, mandou para a ilha de São Tomé com o objetivo de povoarem a terra e fazê-la cristã. O procedimento considera-se bárbaro à luz do nosso tempo. Pronto. E agora, atualmente, no nosso tempo, portanto, no numelo, quer mandar jovens para... os jovens que cometem crimes pouco graves para o exército, não é? Claro, isto só vai pedir a tabraca, não é? Mas, pronto, o que eu queria dizer é que há aqui uma coincidência do nome Melo. E, pronto, na realidade, a história tem... Não há coisa... As coincidências, não é como se diz? As coincidências não existem. Pronto. Mas, por coincidência, o Marcelo Rodolfo Sousa quer reparar as ex-colónias sem que alguém das ex-colónias o tivesse exigido. Portanto, isto está-se aqui a gerar algo estranho neste país, não é? Portanto, muito estranho. O Melo, coincidentemente, na altura em que se vive outros tempos, esse Melo, portanto, como eu referi... Como eu referi ainda há pouco, não se chamava-me Melo, mas chamava-se... Chamava-se... Jorge de Melo. Pronto. O Presidente da República não pertence à nobreza, é o chefe de Estado atual de Portugal, não é? É o chefe supremo das Forças Armadas, coincidentemente, e coincidentemente tem o Melo, como também tinha o senhor... o senhor rei, Dom João II, não é? Portanto, já não estamos numa marquia, apesar de termos a representação política da Aliança Democrática, que é do PSD, que é o conjunto, foi a religação, a união dos partidos do PSD, do CDS, do PP e do... não sei o que, não é? Não é? Que é uma marquia, não é? Portanto, se calhar vamos voltar ao... vamos voltar a ter uma constituição de república monárquica ou qualquer coisa, está aqui o monarca o monarca que... a qual que quer... quer... quer assumir com as culpas do que dos crimes que foram cometidos na altura de uma monarquia, não é? Em que as pessoas pensavam de outra maneira. Enfim, é assim.